Você que gosta do prato típico de Campo Morão, que vai participar da festa nacional do carneiro no buraco, pode ajudar a Santa Casa e você vai saber como. Nós vamos conversar com o interventor da Santa Casa, Sérgio Henrique. Sérgio, como é que a gente pode participar da festa e ainda ajudar a Santa Casa? Então é uma oportunidade da sociedade, de quem gosta do carneiro no buraco, dessa festa tradicional de Campo Morão, de degustar dessa iguaria que é nossa aqui, da nossa cidade. E automaticamente também já ajudar o setor de Oncologia da Santa Casa. Porque esse ano nós estamos dedicados a colocar os recursos angariados através de servir o prato no setor de Oncologia. Nós assumimos recentemente o setor, porque estava terceirizado, precisa de várias adequações estruturais, até porque a gente está querendo aumentar o serviço. E para isso nós vamos destinar essa verba que conseguia angariar do carneiro no buraco para o setor de Oncologia. Então a Santa Casa vai servir o prato no Citrocan, que é ali próximo do Detran, um pouquinho para frente, entre o Detran e o Parque de Exposição mesmo ali. É uma associação ali, então é um espaço bem bacana, fácil acesso. Então quem tiver interesse pode ligar aqui no hospital, solicitar que alguém leve até ele um convite. Nossos colaboradores também têm os convites para vender, eu também tenho um bloquinho. Então a gente vai até as pessoas, levamos lá, recebemos, pode fazer o PIX, pode pagar em dinheiro, enfim. Mas é uma forma da sociedade poder contribuir também na Santa Casa e também degustar desse prato típico que é nosso. Eu mesmo adoro carneiro no buraco. Estaremos lá trabalhando, mas com certeza vamos estar comendo também, porque ninguém é de ferro e a gente merece também degustar dessa iguaria moroense. Tchau, tchau.